Noce ti Ipsum, disse Sócrates, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Década de 30, em uma casa simples, uma toalha branca sobre a mesa, palmas brancas, amarelas e rosas ao redor, papel e lápis à mão, e todos, pacientes e humildemente, aguardam o romper do silêncio. A voz que tanto esperavam emociona e surpreende a todos em um timbre inigualável, findando por um instante a curiosidade e aumentando a sede de saber. Estávamos todos emocionados, dizia Chico, ao olhar para aquele que se tornaria o símbolo internacional da paz, do amor e da fraternidade universal. Manuel Jacinto Coelho, em estado vibracional das mais elevadas e finas frequências, com os olhos cerrados, raciocínio ligado ao mundo superior, pergunta em tom grave, tocando os mais profundos sentimentos, quem és tu que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. Sabeis vós que sois uns corpos imprudentes, num abismo de dia para dia, ambicionando tudo quanto é de material, por grande obscuridade do espírito. Quem conhece o seu eu, basta um nome para repugnar-se. Então, para que lutas toda a vida, debaldes serão todos os sacrifícios nessas condições. Enquanto arder a chaga das trevas, no raciocínio encontra dificuldade para libertar-se durante este livre-arbítrio, que dá expansão a todas as vontades, pela facilidade e liberdade que Deus vos dá. Perdura a confusão, extraviai-vos do direito de adquirir todos os defeitos trucidantes, capaz por vossas próprias mãos, sucumbirem antes do dia. Já é tempo de relembrar-vos que os vossos dias são contados e não mudas o pensar. Ora, és um criminoso sem perdão. Abre os olhos, filho, enquanto é tempo, senão as amarguras das amarguras será a tua companheira por longos tempos perdidos, que poderias aproveitar, acordaste muito tarde, não chegando assim no teu lugar. Os contrastes da vida, melancólicos e dolorosos, suprimidos pela rudez, encontrando um doce abrigo perseguido de volúpias negras, não podendo assim saciar o precioso líquido, o que agora choras e vagas, como moribundo pelas mãos infidélicas da rude compreensão. A maldição se apoderou e de baldes fostes ao chão. Voltai, ouvidos, ao que vos digo, olhos neste abrigo, para que se livrem de todos os eixos de desvios, para que caiais neste caminho de rosas e não de espinhos. Acordai para que a vossa salvação, para que sejais abnegados e tenhais a bênção e é triste aquele que não a possui. Um espírito de julgo errante, de transmontanas encarnações, de sofrimentos para aprender o julgo da vida anterior, sublemáticos, autênticos da divulgação eclesiástica da vida sulfúrica, imprudentes colaboriosos, nos gozos chocantes, que a mortífera pungente e ardente da tripulação clamorosa das vaidades peregrinas, secando todas as doutrinas fãs, secando todas as doutrinas fecundas, vãs, mediocrimizadas pelos afãs, que a ignorância cobre e que a indulgência acode, encerrando as longas que, por turbilhões de fantomas, acolhem por desterrados agnônimos trucidantes do texto de Deus. Por evolução mal compreendida, serão veridicamente juradas no tribunal de Jesus. Todos aqueles que, responsáveis, que julgam ser culminantes de capacidade indumentária pela sua altivez, corrompendo os planos da lei de Deus, perpetuem castigo rígido e abrasador o mundo obscuro que, por esses assim, é feito. Uma humanidade sem consolo por não encontrar o apoio que já é chegado de tempos. E eis aí a exigna esfera desses inrudentárias capacidades transfolongas, pelo orgulho, pela lucidez de embriagados, convencidos, tombam em desenrolar deste mundo para um outro. satíricos e fatídicos de deondas observações que implantou pelo seu pulso de vaidade. Englobados na intelectualidade, sucumbem no verso de Saturno que colaboraram em um tempo sem proveito. Então, o que adianta esse saber sem Deus? Que tens as provas e não ligas as provas. A verdade dizes que é mentira e a mentira dizes que é verdade. A prática de vós está longe e a prática tem valor. A teoria em vão sucumbe baseada em elementos não comprovados. Faltando minutos de atenção em segmentos, todos assim se perdem por traduções verídicas, culminadas por autores sem competência. Sugêneres os efeitos maléficos encontrados, capturados das descriturações anteriores deste teor visual. O cúmulo da ignorância se inflama dia a dia por densas escrituras sacrilegiadas e falsas pelo mesquinho saber do ateu hediondo. Que competência hipócrita! Transgridem o verso de Jesus. Estudaram muito, cultivaram suas aptidões, ainda mais simbolizaram-se com o grande preparo da vida intelectual. Mas, condensaram-se e tardios chegaram para este ponto, contemplando metamorfoses de sua intelectualidade mesquinha para as obras de Jesus. Ora, como podemos contemplar e assegurar dos livros doutrinários do Evangelho? Muito bom, mas indruitivos. Capacidade para chegar a tanto, como querem para chegar à base da razão do ser espiritual, irradiando nessas controvérsias e derramando ciências contraditórias, feitas em um cultivo de sua capacidade própria. Toda razão eu vos dou, porque tendes muita vontade, mas a competência do sábio da terra é muito diminuta ou nenhuma, porque não há sábio, e sim o espírito da verdade. Como desfrutam, uma obra cheia de primazia, pelo seu saber indiferente ao Espiritismo, como pode saber se não tens grande prática para se basear? Será, então, tudo indiferente e aceito pela boa vontade, o crucidante atrevimento de querer chegar a tantas bravuras, que o calor, que enigma a fase do saber, não está pungente ao alcance de todo que quer ser, e sim a quem Deus, de um nada, contemplou o dote de sua grandeza, para contribuir e definir as obras espíritas que aqui jazem espalhadas. Cuminantes erros de morfeu de júbilo, a indiferencia do vestíbulo acentuado com miniaturas reservadas, ceivando a colaboração deste templo, que daqui tem uma jornada assumindo a direção do afã de condecorar, amenizar, ensinar e desviar de todos os hediondos golpes da vida. Esta é a primeira lição de Francisco de Assis. Nasciam nessas palavras o despertar de uma nova era, que em alguns anos seriam reconhecidas como os primeiros passos da fase racional. O seu valor ímpar seria reconhecido com um simples livro, de capa humilde, como Francisco de Assis, mas de conteúdo profundo, de linguajar simples e capaz de saciar a sede do mais profundo estudioso. Apontando a direção, nascia em alguns anos a cultura racional, narrando em riqueza de detalhes o alfa e o ômega, a verdadeira origem da humanidade. Salve! Salve!